Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast de introdução à engenharia civil da Universidade Federal de Ceará, Campos de Crateus. E este é o nosso segundo episódio. Hoje estamos com a engenheira Ivelisse Strosberg, especialista em geotecnia, com atuação em projetos e acompanhamento de obras de fundações e contenções de edifícios e de barragens. Com mais de 25 anos de atuação com engenharia civil, Ivelisse é formada pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, onde também obteve seu grau de mestre em engenharia civil. Nossa convidada respondeu perguntas do tipo, o que é engenharia geotécnica? Quais suas principais subdivisões? Qual a importância da engenharia geotécnica? Nossa convidada também falou sobre os desafios de ser mulher na engenharia e frisou a importância da postura profissional para conquistar o seu espaço no mercado. Ela também apontou o caminho para quem desejar se especializar nessa área. Para fazer essa entrevista comigo, nós temos a participação da Estela Mares. Olá, Estela Mares! Olá, sejam todos bem-vindos! E do Moacir! Olá, pessoal! Eles são estudantes do curso de engenharia civil da UFSC Crateus e nos brindarão com suas perguntas durante a entrevista. Professora Ivelisse, fala um pouco de você, da sua carreira profissional, a sua formação, por onde você passou e o que é que você tem feito ultimamente. Olá a todos! Eu, primeiramente, agradecer ao professor Cândido pelo convite, para a gente poder estar aqui batendo papo, conversando um pouco sobre essa área que eu já há tantos anos adoro, particularmente sou apaixonada por essa área, muito bem-vindos, de antropomia, sou super inútuosa com relação a essa área, a área da educação. Então, quero agradecer também aqui ao Macir, a Estela, Estela Mares, que estão participando aqui, estão ajudando todos os colegas nessa descoberta aí um pouquinho maior dessa área de geotecnia. Basicamente, eu sou engenharia civil, com mestrado na área de mecanica dos solos, e a minha graduação eu fiz na Escola Politécnica da USP e o meu mestrado também desenvolvi lá na USP. Logo depois que eu me fornei, eu já fui trabalhar na área, na verdade, eu já comecei estagiando nessa área e a minha vida inteira eu fui geotécnica. Então, eu já comecei estagiando em escritórios de geotecnia em São Paulo, foi onde eu comecei a minha vida profissional, com grandes professores, grandes nomes da geotecnia. Logo depois, com três anos de formato, de experiência, estava começando já a olhar profissional mesmo, né, na engenharia, eu, na engenharia geotécnica, eu fui para o mestrado, ingressei. E também desenvolvi essa área de estudos em paralelo a trabalhar. Então, na ocasião, eu trabalhava com fundações e convenções de projetos lá em São Paulo, de fundações e convenções de edifícios. E lá, então, a gente tinha uma rotina de projeto e obra. Então, a gente projetava, eu brinco que de manhã a gente rodava as obras, ia olhar as obras que a gente estava com projetos já prontos, e de tarde a gente ia para o escritório e acabava resolvendo os problemas que apareciam na obra ou as questões de novos projetos que a gente estaria desenvolvendo. Depois, com o passar do tempo, eu vim para o Ceará, e aqui eu tive a oportunidade de desenvolver a área de projetos de barragens. Então, eu estive em alguns escritórios e tive grandes professores. Acho que a gente está sempre aprendendo, isso é uma dica para todo mundo, achar, não parem nunca, sempre busquem o conhecimento, sempre busquem estudar cada vez mais, não acham que só porque se formou você já sabe tudo. Então, sempre tem alguma coisinha diferente para a gente estudar e para a gente aprender. Então, eu vim aqui, eu vim para o Ceará, já estou aqui há 23 anos, e desde então, a maior parte dos meus projetos são destinados a projetos de barragens. E, Delise, o que é essa área de geotecnia? Existem diferenças entre projeto e acompanhamento de obras geotécnicas? O ramo da engenharia e da ciência que estuda o comportamento dos solos, as propriedades dos solos, suas características, sua configuração, sua conformação, é a mecânica dos solos. Então, tem a disciplina de mecânica dos solos, onde quem está iniciando a sua vida acadêmica vai passar por ela e vai entender como é que é a formação dos solos, como é que eles se comportam como material de construção e como material de apoio das nossas obras. Então, eu costumo dizer que ainda não inventaram obras suspensas, que ficam flutuando. Então, de qualquer forma, toda obra vai acabar ou sendo apoiada no solo ou utilizar o solo como material de construção, como, por exemplo, os aterros, aterros de estradas, aterros de barragem e reaterros de valas, etc. A aplicação desses princípios e nos problemas que a gente tem nas nossas intervenções de engenharia é chamada de engenharia de solos. Então, a engenharia geotécnica é uma área do conhecimento que vai estar aliando exatamente esse conhecer das propriedades dos solos, dos materiais, e vai aliar aos carregamentos, às obras que a gente pode fazer ou utilizar o solo como um apoio dentro das nossas obras. É claro que a gente também vai estar utilizando um pouco, a gente utiliza um pouco, além do conhecimento da mecânica dos solos, a gente também pode utilizar a mecânica das rochas, porque também a rocha é um dos materiais que podem ser usados para inúmeras obras. Então, a gente vai utilizar a engenharia geotécnica, esse fluxo de conhecimento, na área de fundações, na área de estruturas de contenção, na área de aterros, barragens, etc. Ou seja, tudo quando a gente precisa mexer com o solo, como eu falei no início, a gente ainda não inventou obras suspensas e flutuantes, então, toda vez que você vai ter uma interação da sua estrutura com o solo, você precisa passar um pouco por esse conhecimento da geotecnia. A diferença entre projetos e acompanhamento. Na verdade, não há uma diferença. O que há é uma complementação. Então, o que acontece? Quando você faz um projeto e você está falando de solos, eu costumo dizer que é diferente das áreas de concreto, onde a gente manda, a gente mistura o cimento, mistura a brita, mistura ou coloca ferro, e ali a gente manda. Nos solos, a gente não manda. Quem manda é o solo no seu comportamento, e a água também segue essa mesma questão. Então, a gente aprende na mecânica dos solos a entender esse comportamento, e já sabendo como esses materiais, como o solo vai se comportar, a gente vai tentar extrair da melhor forma possível esse comportamento, ou minimizar um comportamento que não seria desejado para a nossa obra. Então, quando a gente está fazendo um projeto, nós temos todo esse conhecimento, seja na área de fundações, seja na área de barragens, e a gente faz essa previsão, basta desde o projeto básico até o projeto executivo, e depois, quando a gente está fazendo, e é onde eu digo que é o complementar, quando a gente está executando esta obra, você precisa fazer, estar presente, para que você garanta que o que está sendo pedido, solicitado no projeto, seja efetivamente seguido dentro da obra. E também, se há alguma intercorrência, porque toda obra a gente vai ter alguma coisa de diferente do que estava previsto. Então, a gente precisa estar muito próximo, muito dentro, e principalmente o projetista, que teve todo aquele raciocínio de cálculo, e de pensar naquele comportamento do solo, dessa intervenção que a gente está fazendo, toda intervenção que eu chamo é uma obra, é uma intervenção num terreno, a gente precisa estar próximo, para poder rapidamente resolver qualquer condição, qualquer problema, ou rever algum tipo de procedimento, que poderia gerar algum tipo de economia na obra. Por exemplo, comprimento de estacas, então, essa seria essa complementaridade, eu não diria que seria a diferença. E a diferença entre essas obras de fundação, condição e barragem que você colocou no seu currículo? Na verdade, a diferença é do tipo de obra e o porte de obras que a gente pode ter. Então, para cada área do conhecimento, nós vamos utilizar parâmetros geotécnicos diferentes. Então, quando a gente está projetando a fundação ou a contenção, tem alguns parâmetros geotécnicos de carregamento e de transmissão de carregamento em profundidade das cargas, que são diferentes de uma barragem, por exemplo, uma barragem de terra, que ela está mexendo com uma compactação, ela tem uma distribuição de tensão no solo diferente das estacas. A diferença é exatamente essa, do tipo de parâmetro e o tipo de ensaio geotécnico de laboratório ou de campo que você vai solicitar. E, Belize, você falou das características da geotecnia, né? Qual você poderia falar que são as principais características dos profissionais que atuam nessa área? A geotecnia, ela é um mundo de descobertas. Eu falei, né? O solo, a gente não manda, a gente tem que entender o comportamento do tipo de solo, do tipo de material, de como que você vai utilizar esse material. Então, o profissional da geotecnia, ele tem que gostar desses desafios. Claro, toda área de engenharia tem desafios, não estou dizendo isso. Mas, em especial, na geotecnia, cada caso é um caso, cada solo vai ter um comportamento diferente. Então, claro, a experiência da gente, a bagagem da gente é extremamente importante, mas essa curiosidade, às vezes um comportamento que não se esperava, um ensaio que veio com um resultado diferente, leva a esse profissional estar indo sempre atrás do conhecimento, dessa curiosidade, dessa disponibilidade em buscar as respostas. Também tem uma outra característica, que é assim, você tem que gostar de obra, porque não existe geotecnia no escritório. A geotecnia é muito no campo, e eu sempre brinco, né? É o momento mais sem glamour da engenharia. Então, quando a gente chega, às vezes, na obra, o banheiro do canteiro de obras ainda não está pronto, tem uma lama para melar o pé na obra direto. Então, é o que eu sempre falo, olha, tem menos glamour possível, mas é uma área, assim, super apaixonante. É uma área difícil de conceitos difíceis. De novo, eu não estou desmerecendo de forma nenhuma nenhuma área da engenharia. Toda engenharia é difícil. Não é fácil se formar engenheiro, não é fácil depois continuar como engenheiro, mas é uma área complicada, exatamente por isso, porque a gente precisa sempre estar buscando os comportamentos, estar sempre estudando, e curtir bastante essa parte de obra. Obras grandes, às vezes a obra não é pertinho de casa, por exemplo, barragens, são obras distantes, são obras que levam bastante tempo, ou, no caso de funções, são obras rápidas, mas que você tem que estar muito presente nesse momento. Então, curiosidade, disponibilidade para estudar cada vez mais e vontade de ir para um canteiro de obras e melar o pé na obra. Professor Ivelisse, complementando a pergunta passada, quais são as principais atribuições do engenheiro geotécnico? Como é que se dá essa interação entre um projetista de estruturas e um projetista da área de geotecnia? Quem projeta o quê? Então, as atribuições do engenheiro geotécnico se ligam, basicamente, no cálculo de fundações, no projeto de terraplenagem, movimentação de terra, cálculos de estruturas de contenção, cálculos de barragens, compactação de aterros, é uma gama de atribuições, mas, basicamente, o projeto e acompanhamento de obras que levam o solo como estrutura a ser arrimada ou utilizada como apoio de estruturas ou o solo como material de construção. Com relação à alteração com os calculistas, olha, eu gostaria de citar os geólogos. Então, nós temos aí uma interação, o geotécnico participa dessas fases iniciais de projeto, incluindo o desenvolvimento dos projetos arquitetônicos, não na atribuição de um arquiteto, mas, juntamente, na análise de um projeto, a gente atua desde o início, onde se faz uma distribuição das sondagens, uma verificação, uma ida, muitas vezes, ao campo para ver se aquele terreno que está sendo adquirido é viável ou não para o empreendimento, que é solicitado, sendo olhado para comprar ou para se fazer determinada obra. Então, desde esse início, início, a gente participa, então, distribuição de sondagem, definição das profundidades, dos critérios de parada, o tipo de sondagem, de acordo com o tipo de obra. Então, não só fundações, mas na área de barragens, porque nós temos sondagens à percussão, nós temos sondagens rotativas, paipo e careta. Então, toda essa investigação geotécnica, obras maiores, os ensaios de laboratório que vão ser necessários, quais os parâmetros geotécnicos que vão ser necessários do resultado desses ensaios de laboratório, ensaios de campo, ensaios em situ. Então, o geotécnico participa todo desse momento, prospecção de jazidas. E, nesse sentido, a gente trabalha muito próximo com os geólogos. Os geólogos são nossos parceiros constantes, esse desvendar, entre aspas, desse terreno que a gente vai construir, dessas jazidas que nós vamos prospectar para construir a nossa obra. Depois, a gente vem junto com o arquiteto, como eu falei, porque, muitas vezes, a metodologia construtiva, vamos aí voltando um pouco para a área de fundações de edifícios, a metodologia construtiva, tanto das paredes de contenção quanto das fundações, elas são importantes. E isso, muitas vezes, vai impactar a parte arquitetônica, digamos assim. E, depois, a gente, obviamente, trabalha muito junto com os calculistas. Por quê? Porque nós que recebemos as cargas que vão chegar nas fundações, para que a gente projete tanto as fundações, no caso de edifícios, quanto paredes de contenção, os muros de contenção. E, se for em obras grandes, nós também trabalhamos muito próximo dos hidrólogos. Então, falando na área de barragens, a gente trabalha muito com os hidrólogos, a gente trabalha com o pessoal da hidráulica e os calculistas também. Então, tem equipes multidisciplinares em todas essas fases de obra. A gente acabou de aprender um pouco sobre as atribuições e essa interação e a gente gostaria de saber, mais especificamente, sobre os clientes que você tem contato. Se são entidades públicas ou privadas, como é que ocorre esse processo de contratação do engenheiro geotécnico e essa dinâmica para que se forneçam os serviços de engenharia geotécnica. No modo geral, a gente tem as obras públicas e as obras privadas. Nas obras públicas, normalmente, se tem uma licitação onde as empresas que se candidatam a esse projeto e execução, projeto e fiscalização, as empresas montam o seu time que fica trabalhando dentro do seu escritório. E aí vai depender, claro, da necessidade. Então, normalmente, na área de barragens, por exemplo, precisa-se do hidrólogo, do engenheiro geotécnico sênior, médio, pleno, tem o engenheiro júnior, parte de hidráulica, na parte de elétrica, na parte de hidrologia, e ali também o barragista e o engenheiro geotécnico, o calculista, entre todos. Então, aí a empresa monta a sua equipe que participa dessa licitação do ponto de vista técnico e do ponto de vista de preços. E aí o melhor ganha essa licitação e desenvolve o trabalho. Na área privada, cada construtora, de novo, como eu falei, tem a sua forma de trabalho, mas, de novo, a grosso modo, o que se faz? Se faz, normalmente eles têm o setor de arquitetura, que gerencia arquitetura e engenharia, e aí vão contratando, por exemplo, o engenheiro geotécnico, que vai fazer o projeto de fundação, vai fazer o projeto de distribuição de sondagens no terreno, e se for o caso, uma política dessa empresa, que normalmente no sul e sudeste isso já é condição sine qua non para executar uma obra, contrata-se o projeto e fiscalização desse projeto. A gente segue aí o fluxo que cada construtora trabalha. A gente tem uma visão histórica da engenharia como sendo predominantemente masculina. Então, qual a sua visão sobre isso? Você acredita que, sendo uma mulher na engenharia, você enfrentou mais dificuldades e, durante essa sua trajetória, você conseguiu enxergar alguma mudança nesse cenário? Sim, historicamente, a engenharia é uma profissão essencialmente, não digo 100% masculina, mas essencialmente masculina. Mas, historicamente, se você puxar bem lá para trás, quase todas as profissões eram masculinas. se a gente puxar muito, muito lá para trás, as mulheres precisaram lutar um pouco para, inclusive, serem médicas, serem, serem, sei lá, dentistas, porque, antigamente, as mulheres ou eram professoras ou elas eram enfermeiras. Mas, a área da engenharia sempre foi, essencialmente, masculina, tá? Quando eu entrei lá na faculdade, isso estamos falando em 86, a minha turma foi uma das primeiras turmas na Anapoli que teve mais mulheres. E, claro, nós tivemos, assim, alguns professores que não estavam acostumados em ver, de repente, uma revoada feminina dentro da faculdade. Bom, e nós sobrevivemos, de verdade, nós sobrevivemos, foi até bacana, na hora a gente ficou com raiva, alguns comentários, os professores fizeram comentários realmente muito, muito, muito pesados. Teve professor que declarava no início da aula que ele não respondia perguntas de meninas. Então, a gente, às vezes, tentava, ele ignorava a gente. O que a gente fez? Pedia para os meninos fazerem as perguntas e faziam. E, no final do semestre, o professor acabou vendo que a gente até fazia perguntas interessantes e ele começou a responder as nossas perguntas. Então, assim, a gente passou por alguns casos da faculdade e isso acabou dando uma lapidada na gente, sabe? Porque a gente teve uma postura de melhoria. Então, nós vamos estudar. Então, eu vou tirar dúvida. Um professor falou assim, ah, eu vou reprovar todas as mulheres. Tá bom, reprova. Vamos ver se com acertando, gabaritando a prova, se você tem como me reprovar. Então, a gente estudou muito mais do que a gente, talvez, a gente estudaria. A gente foi puxada a ter uma postura muito diferente. quando eu comecei a ir para a obra, tinha também essa coisa de corpo mole. Então, isso ajudou, porque a engenharia de verdade, eu vejo assim como uma profissão forte, uma profissão que exige do profissional uma postura adequada, exige do profissional muita dedicação, muito estudo, muito trabalho, um raciocínio lógico muito intenso. Então, eu e as minhas colegas, as que foram para a engenharia, assim mesmo, para canteiro de obra e para projeto, a gente foi desenvolvendo um senso de profissionalismo muito grande. Então, isso se sobrepôs a essa coisa de a mulher, a isso, a aquilo. Então, eu aprendi a andar em obra. Canteiro de obra não é um lugar onde você pode ficar olhando para cima para a nuvenzinha passando. É um lugar perigoso, é um lugar onde tem buraco, onde tem ferro. Hoje em dia, os canteiros de obra estão muito arrumadinhos. É um local que tem perigo, é um local que você precisa prestar atenção, você tem que usar equipamento de segurança, você tem que usar bota, você tem que usar capacete, você tem que usar... No meu caso, se eu vou liberar um tubulão, eu tenho que descer num buraco dentro da terra. Então, eu tenho que ir com o meu cinto de segurança, eu tenho que ir com a minha bota, eu tenho que ir com uma calça jeans grossa que não pode ser justinha apertada porque eu vou ter que fazer movimentos ou eu vou precisar ter uma agilidade que, de repente, essa roupa não vai ser adequada. Então, assim, existe um código de comportamento, um código mesmo de vestimenta que está sendo regido por segurança e por uma postura profissional. e vamos falar, 25, 30 anos atrás, sim, as mulheres não estavam, não se via mulher direto no canteiro de obra, né? Então, ah, precisei posicionar algumas pessoas quando eu chegava no canteiro de obra? Precisei. Me sentir mal por isso? Não. Mostrei para ele posicionando como? Mostrando que eu era uma profissional, que eu estava indo ali desempenhar um trabalho, assim como a pessoa também estava ali desempenhando um trabalho, e somos colegas de trabalho. Eu te respeito e você vai me respeitar, ponto. Né? E não assim, ah, não ligue para a mulher, mulher, isso, quer dizer, não teve essa conotação. Então, o que se foi desenvolvendo, eu vejo isso com as minhas colegas que também vão para a obra, foi uma postura profissional. Então, com roupas adequadas, com postura adequada, mesmo numa reunião com os engenheiros, ah, você nunca ouviu uma piadinha? Sim, eu já ouvi piada, mas eu optei por ignorar e por mostrar que eu sabia do que eu estava falando, que eu estava ali para desenvolver um trabalho, que eu estava ali para dar uma opinião, se ele não queria ouvir, ok, mas eu deixava dentro do diário de obra anotado o que eu tinha resolvido, fazia uma ata de reunião, ou seja, postura profissional, todo momento. Ah, e assédio? Bom, no primeiro momento eu não levava para frente, eu aprendi a fazer isso, eu entendi que um sorrisinho, uma gargalhadinha para uma pessoa que não tem limites pode dizer tudo, então, no momento em que eu cortava, eu falava assim, eu sou engenheira, eu estou aqui para desenvolver um trabalho, estou aqui para resolver uma questão e é isso, ponto. Qualquer outro assunto fora engenharia, não me interessa e eu não vou aceitar como plausível, ponto. Ao longo da vida eu fui desenvolvendo isso. Claro, eu tenho vários casos, coisas engraçadas que aconteceram em obra e que assim, eu levei de uma boa, levei de uma forma firme, uma postura firme, uma postura adequada, né? Então, eu lembro que eu estava, vários exemplos, se eu for começar a dar exemplos aqui, eu estava liberando o tubulão na Bahia, então foram 116 tubulões que eu tive que descer lá na Bahia e lá pelas tantas, eram tubulões com 9 metros de profundidade, 10 metros, lá pelas tantas parou um senhor do meu lado e ele falou, olha, quando a senhora está descendo, e eu sempre fui muito educada, muito cordial, cumprimentava todo mundo dentro da obra, então não tinha isso, a mulher está passando, está desfilando, não, sempre cumprimentei, mão firme, cumprimentava mestre de obra, todos os forceiros que são os que descem a gente dentro do tubulão, eu cumprimentava, falava bom dia, tratava todos com muito respeito, com muita dignidade, então isso também vai te estufando um pouco, vai te crescendo, e as pessoas não te veem mais como uma pessoazinha frágil que está indo ali desfilar na obra, eles te veem como uma pessoa forte, um profissional, então eu lembro desse dia que eu desci e ele veio atrás de mim, um senhor, e aí ele falou assim, doutora, eu preciso dizer uma coisa para a senhora, a senhora, depois da minha mulher, a mulher mais corajosa que eu já vi numa obra, porque a senhora desce nesse buraco, a senhora sobe nesse buraco, mas eu vou lhe dizer, quando a senhora desce, eu paro qualquer coisa que eu esteja fazendo, eu até me emociono, e eu fico rezando da hora que a senhora desce até a hora que a senhora sobe, eu rezo porque a senhora é uma das nossas, a senhora é companheira de trabalho, a senhora é muito séria, eu vejo que a senhora tem uma seriedade no que a senhora faz, então eu rezo para que a senhora saia desse buraco rapidinho e tranquila. Então, isso são coisas assim, que só numa postura do dia a dia, de você tratar todo mundo dentro da obra com dignidade, com firmeza, com educação e com postura profissional, só você fazendo isso você recebe esse tipo de coisa de volta, uma pessoa parar o que está fazendo para rezar por você, então eu acho, eu sempre trago essa história comigo. Em termos sociais e econômicos, qual a importância da geotecnica para a sociedade? A engenharia como um todo tem uma importância para a sociedade. A geotecnia pode te dar subsídios para as obras de infraestrutura, então quando você está falando num desenvolvimento social e econômico, está muito ligado a obras de infraestrutura e quando a gente está falando de obras de infraestrutura, a gente está ligando intimamente a área da geotecnia. Então, criação de empregos, desenvolvimento regional, ou seja, a gente está auxiliando aí essas áreas da engenharia. Do ponto de vista de sustentabilidade ambiental, quais seriam os impactos que você vê da geotecnia? Como é que você acha que é possível inverter esse quadro de impactos ambientais? Na verdade, tem os, as duas vertentes, tem a vertente da própria geotecnia trabalhando em favor da sustentabilidade e tem a geotecnia que está, digamos assim, um pouquinho na contramão dessa sustentabilidade, né? Então, como que a gente pode dividir? No momento que você está fazendo uma obra grande, uma obra de infraestrutura, você precisa explorar jazidas, jazidas de solo, jazidas de areia, pedreiras, você vai fazer remoção de solos, remoção de solo mole, então, em locais que tem, claro, obviamente, solos moles, você está fazendo escavações, se você está fazendo uma obra de barragem, digamos assim, uma obra que está muito em voga, todo mundo falando, das barragens de rejeitos, isso daí, essa exploração das jazidas, essa degradação, ou mesmo quando se está fazendo uma barragem que a gente está alagando uma determinada área, está em todo um estudo ambiental para isso, mas, enfim, você pode ter uma área que vai ser degradada. Eu estou explorando uma jazida de solo, que eu estou tirando o solo de uma determinada região e passando para outra, eu estou ali degradando uma área. Pode até ser, se ela não for tratada adequadamente depois, você está criando um local onde você vai ter uma erosão, vai ter outros impactos ali, desmatamento, você vai ter uma alteração ali do ecossistema, você vai ter uma alteração ali de toda uma flora, uma fauna que existia inicialmente. Então, medidas que a gente faz para mitigar isso daí, faz parte dos projetos grandes de infraestrutura abordar esse tipo de ocorrência no EARIMA, por exemplo, nos relatórios de impacto ambiental, onde se propõe nos projetos medidas para reflorestar, medidas do que fazer com as grandes cavas de exploração de material, entre outras coisas. A lavagem de material, às vezes a gente precisa lavar areia, etc. Então, se faz um planejamento disso e se trabalha com a parte, com os técnicos ambientais, com os biólogos e etc. Então, a gente está sempre ligado nesse problema e faz parte, como eu disse, do projeto, da necessidade de se implementar, tirar do papel essas coisas. Do outro lado, existe uma área muito interessante para quem gosta, quem está curtindo a geotecnia ou que poderia olhar, que é a geotecnia ambiental. A geotecnia ambiental, hoje em dia, está mexendo bastante com disposição de lixo, nós temos grandes áreas áreas aí de deposição mesmo de aterros sanitários, nós temos hoje em dia muita coisa falando sobre os materiais com que a gente está usando, fazendo as contenções, fazendo as drenagens, dragagem de rio, então, tudo isso acaba mexendo com essa área da geotecnia ambiental, é uma área que, inclusive, para quem está curtindo no exterior, tem muita bolsa de estudo, inclusive, fica aí a dica para quem quer se envolver com o lixo, eu brinco, mas está sendo um bem muito precioso e o chorume, tudo que sai desse, os gases, etc., é o geotécnico que está mexendo e, além do mais, tem uma questão de infiltração, então, áreas de dispersão, chama dispersão de poluentes em solos, também é uma da geotecnia que é estudado dentro da geotecnia ambiental, então, áreas onde você tem, por exemplo, grandes reservatórios de gasolina, de óleo, etc., tudo isso pode infiltrar no subsolo e pode atingir lençol freático, pode atingir outras camadas do solo e isso também a geotecnia ambiental trabalha, a parte de contenção dos derramamentos, a gente está vivenciando isso bastante, de coisas sendo derramadas no mar, sendo derramadas em rios, rupturas de barragens de rejeitos, então, tudo isso, o geotécnico trabalha muito junto com o geólogo para poder propor medidas mitigatórias e medidas corretivas nesse sentido, então, a geotecnia ambiental está crescendo bastante nesse sentido, tá? Então, dois lados que passam pela preocupação do geotécnico, são dois lados bem bacanas de se trabalhar. É digno de nota, Emelice, que a gente tem um curso de engenharia ambiental e sanitarista, no nosso campus, e os alunos, eles têm a oportunidade de ter essa inter-relação com diferentes pontos de vista, certo? E uma das disciplinas da engenharia ambiental e sanitarista é justamente geotecnia ambiental, né? Então, fica a dica aí para os estudantes que quiserem ter uma visão ambiental, digamos assim, da geotecnia, poder usar essa disciplina como optativa lá, junto com os nossos colegas da ambiental. Quais eram as disciplinas que você mais gostava durante a sua graduação e que te levaram a atuar nessa área de especialidade de geotecnia? Bom, basicamente, mecânica dos solos. Então, lá atrás, eu já tinha, quando eu estava estudante, já tinha me interessado aí um pouquinho, né? Olhado e falando assim, poxa vida, o que os solos, o que eles podem nos auxiliar para quê? A gente não mais olha o solo como um monte de terra. E lá na mecânica dos solos, a gente começa a descobrir isso. E depois, toda a parte, carreira de obras de terra, então, barragens, fundações, na verdade, tudo começa com mecânica dos solos um e dois, que é tido como uma disciplina difícil. Todas as universidades, todo mundo fala, ó meu Deus, mecânica dos solos, é realmente difícil, tem muitos, tem muitos conceitos, porque, de novo, a gente precisa entender o comportamento do solo, tem a sua vontade própria. O que sempre me chamou atenção foi isso, essa coisa de precisar conhecer mais, precisar entender o comportamento para poder trabalhar a meu favor esse jeito dos solos e de serem, de se comportarem, de formação. cada região do mundo tem uma formação diferente, então, a areia aqui não é a mesma areia, sei lá, lá na Europa, não é a mesma areia nos Estados Unidos, então, são materiais que, apesar de serem areia, têm comportamentos diferentes, isso sempre me atraiu, achei sempre bacana isso. Então, basicamente, mecânica dos solos, mecânica dos solos, mecânica dos solos. professora, e caso eu queira me especializar em geotecnia, quais os caminhos que a senhora me recomendaria? A primeira coisa da especialização é você, já na própria graduação, você já ir olhando com olhos mais simpáticos para essa área de geotecnia, tentando absorver tudo que os professores estão te passando. Uma segunda coisa, claro, tentar trabalhar nessa área, tanto na área de projetos ou na área de investigação de subsuperfície e na execução de obras geotécnicas. Existem vários cursos de especialização, aqui no Ceará tem alguns cursos, e existem os mestrados, em especial aqui na UFC, existe um mestrado em geotecnia, outros centros de excelência, de formação, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que a gente consegue envolver essa parte bem bacana, mas precisa estudar bastante. Tem que ter uma dedicação muito, muito grande nessa área, de novo, para a gente entender todas as nuances e os comportamentos dos solos. Então, essa seria um pouco da trajetória. Eu acho bacana quem consegue trabalhar um pouco na área para ter essa experiência, ter essa vivência de obra para enxergar e absorver eventualmente essa sua especialização e esse seu mestrado de uma forma mais plena. Como você falou dos centros de excelência, você consegue falar aqui no Brasil qual seria o principal ou os principais centros de referência em geotecnia? Vamos primeiro falar aqui da nossa região, do nosso Ceará. Então, a UFC tem um curso aqui em Fortaleza muito, muito, muito bacana. Bom, eu sou formada pela USP, então eu não poderia deixar de citar o meu centro, que ali os grandes professores, muitos dos livros que vocês provavelmente passaram, grandes professores que eu tive aula e que escreveram livros na área de geotecnia, na área de fundações, então estão lá em São Paulo, estão ligados à USP, estão lá na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. No Rio de Janeiro também tem um centro muito bom, na UFRJ também, Rio Grande do Sul também tem um bom centro, mas o mais importante vai depender um pouquinho também do tipo de geotecnia que você quer desenvolver. Em Minas Gerais também tem um centro muito bacana lá, mesmo porque lá tem uma área de barragens que se desenvolve, então o Federal lá de Minas também tem um centro de excelência com laboratórios, mas eu acho que o mais importante é quando se interessar pela área, procurar profissionais de referência, professores de referência e conversar um pouquinho com ele sobre os prós e os contras de cada local e de cada universidade, de cada curso, às vezes aparece muito cursinho por aí, então isso é bacana. Vai conversar com o professor, vai conversar com professores que você sabe que estão atuando na área da geotecnia, se unam a professores bons e professores que têm essa visão e que podem auxiliar vocês no raciocínio. Professora, uma dúvida que me surgiu aqui, em zonas que possuem restrições hídricas, como é o caso do semiárido da China. As barragens, elas historicamente vêm sendo construídas com base em conhecimentos populares sem emprego de muita técnica ou de um profissional habilitado, principalmente essas menores. Nesse contexto, o que a caçoragem pode ser feita para mudar essa realidade e deixar esse tipo de construção mais seguro? Hoje em dia, já se tem vários comitês que trabalham nesse sentido. A ANA, a Agência Nacional de Águas, já tem um trabalho grande de fiscalização e cadastramento dessas barragens. O que eu imagino que você esteja citando é uma das grandes dificuldades que a gente tem com relação a barragens que são exitadas dentro de propriedades particulares. Então, a pessoa tem uma fazenda e, de repente, ela resolve construir uma barragem e ele faz lá dentro da propriedade dele. A mesma coisa que você querer construir uma piscina dentro da sua casa. Então, você resolveu construir a piscina, você vai, você cava a tua piscina, faz do jeito que você acha e bola para frente. Então, uma das maiores complicações são essas. Só que, diferentemente da piscina, você está barrando um curso d'água que passa pela propriedade e está indo para outra propriedade, caçando ajusante por outras regiões com população, etc. Então, o fato de você barrar aquele teu rio, você está levando uma propagação de problemas ajusante. Então, esse é um dos grandes desafios, por exemplo, da Agência Nacional de Água, da ANA. O próprio CBDB, que é o Comitê Brasileiro de Barragens, a gente discute bastante, fala sobre isso, porque esse cadastro é muito complicado. E a execução dessas barragens, muitas vezes, é o que você falou, é o cara que vai lá e empurra um monte de terra e acha que está fazendo uma barragem. o que se faz, está se fazendo hoje em dia, lançando junto às prefeituras, junto aos municípios, cartilhas de ensino e treinamento para esses proprietários rurais, para poder mostrar que a barragem não é brincadeira. Como é que você projeta, como é que você mantém, como é que você cuida dessa tua barragem e, eventualmente, como é que você faz o cadastro dessa barragem. Existe um trabalho muito grande e é um trabalho que eu brinco que é um trabalho de formiguinha, porque muita gente fica caladinho, etc., mas eu acho que esse trabalho junto às prefeituras e técnicos das prefeituras nas cidades remotas, nas cidades pequenas, está começando a surtir efeito. Claro que o que já existe é complicado, mas o que, eventualmente, se pode construir já tem algumas pessoas que já estão mudando o posicionamento e procurando, pelo menos, a prefeitura para saber, olha, o que eu preciso para construir melhor a minha barragem? Então, educação, conscientização e entender que qualquer obra de engenharia, você precisa ser engenheiro para poder fazer. E é isso que nós, engenheiros, temos que lutar. Para obra de engenharia, é com engenheiro. A gente tem que levar com seriedade a todo momento a nossa profissão, porque a gente, sim, tem impacto na população. Eu gostaria de agradecer à professora Ivelize por essa participação, por essa colaboração, agradecer aos nossos participantes também, a Estela Mares e o Moacir. Eu gostaria, Ivelize, que você deixasse uma mensagem para os nossos alunos, esses que estão começando o curso, aqueles que já estão mais no meio, aqueles que estão perto de se formar, uma mensagem aí de apoio a essa nossa árdua missão de nos tornarmos engenheiros de qualidade aqui no semiárido do Nordeste Sul. Olha, eu também quero agradecer ao professor Cândido pela oportunidade de trazer um pouquinho, falar um pouco dessa área que eu me dedico, que eu curto para caramba de trabalhar e de ensinar também. Sempre passo com muito entusiasmo dessa área, mas eu agradeço o Luiz Cândido, agradeço a Estela Mares, a Moacir, que foi um momento que foi bem bacana e agradeço a oportunidade de trazer um pouquinho, aproximar vocês um pouquinho dessa área que todo mundo, muita gente acaba fugindo por medo ou achando que é muito difícil. Na verdade, assim, a engenharia toda é muito complexa, é muito difícil, né? Então, se alguém falou para vocês que a engenharia é fácil, olha, vai lá e discute um pouquinho com essa pessoa porque acho que ela estava meio um pouquinho enganada. É uma área que demanda dedicação, demanda esforço, demanda noites mal dormidas, demanda muito estudo. E a área da geotecnia não é diferente. Uma área, de novo, apaixonante, uma área bacana, mas que também, sim, demanda dedicação. Na verdade, eu desejo que vocês tenham uma boa descoberta aí da nossa engenharia. Eu desejo que vocês descubram a geotecnia de uma forma bacana, mesmo que vocês não se tornem geotécnicos, eu desejo que vocês descubram essa área como uma área importante, uma área bacana e uma área que faz parte de todas as obras. Eu desejo que vocês tenham profissionais bons na vida de vocês, professores que auxiliem a fazer essa descoberta de uma forma tranquila. sim, eu espero que vocês se dediquem, que vocês saibam que no final é tudo de bom a engenharia e que a área da geotecnia também é uma área árdua, sem glamour, mas que é uma área bem, bem, bem bacana e que a gente pode contribuir bastante com o desenvolvimento do nosso país, com o desenvolvimento econômico e desenvolvimento regional dos locais onde a gente vai estar levando as nossas obras de infraestrutura. Desejo que cada um de vocês encontre a sua área bacana da engenharia e se for a geotecnia melhor ainda, vai ser mais bacana, mais legal e divertido. Torço para que vocês encontrem rápido as áreas que vocês curtem e contem comigo, professor Cândido, estou aí sempre que precisar e agradeço de novo, gente, só coisas boas para vocês e é isso aí. Tchau.